O Brasil perdeu um herdeiro do turno, que foi fidelíssimo no cumprimento de seus deveres Eu perco o primogênito ao qual confiava as minhas dificuldades com quem tratava anos para uma ação com a monarca Junto ao qual, na doce intimidade fraterna, tinha sempre de encontrar um ouvido atento para compartilhar As alegrias e os sabores da vida de todos os dias Meus muito caros brasileiros, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade Assim cantavam os anjos em Belém por ocasião do nascimento divino e infante Ao longo de muitos anos, a cada Natal, meu augusto e saudoso irmão, o príncipe Dom Luís Vernaz da Vergança Dirigiu-lhes uma mensagem de fé, reflexão e esperança Hoje, assumo esta tarefa pela primeira vez como chefe da Casa Imperial do Brasil Sentindo, mais do que nunca, que somos parte de uma grande família brasileira Com um glorioso destino comum a realizar Dom Luís foi e continuará sendo uma inspiração para nós, seus familiares Ele labutou e sacrificou durante 41 anos pela restauração da monarquia constitucional parlamentarista em nosso país Não pelo poder pessoal ou vantagem para si próprio, mas sim para que os brasileiros pudessem voltar a desfrutar O clima de concórdia e convivência fraterna que o temperamento nacional tanto afeiçoa e que o regime monárquico timbra em garantir Dedicarei o melhor dos meus esforços e donos recebidos para dar continuidade à obra do meu irmão Pois não há um único brasileiro, quaisquer que sejam as suas origens, classe social ou pensamento Que eu não desejo servir, segundo os dias exemplos dos meus maiores Sei que posso contar com o apoio fundamental e restrito do meu irmão e imediato sucessor, dinástico E de minha cunhada, o príncipe, dom Antônio e a princesa e dona Cristina Alegro-me por ver-nos portar com distinção o título de príncipe imperial Que foi meu por quatro décadas, enquanto eximei o meu ofício em prol da pátria Com profundo senso de laudade e alívio Conto com meu sublinho, São Rafael, hoje nosso príncipe do Grão-Pará Promessa de muito futuro em quem todos nós depositamos particulares esperanças Estou certo de que ele continuará demonstrando saber aliar as melhores tradições e princípios monárquicos Ao impressionante do dinamismo e espírito de inovação próprio de sua geração E assim trabalhar pela grandeza do Brasil Rezo, sobretudo, para que ele logo encontre uma princesa digna de acompanhá-lo em sua elevada missão Incluo nessa jubilosa expectativa a minha dialeta sobrinha, dona Maria Gabriela Que, em sua presença sempre cativante e cada vez mais amadurecida Vem revelando dons de voz maviosa e apurada E cada com propriedade a temas bem brasileiros Quero ainda expressar meu apreço por meus demais irmãos, cunhados e sublinhos Cujo concurso é indispensável para nós Chamados que somos a preservar as tradições do Império e da continuidade de Nascia De fato, a maior graça que de Deus nosso Senhor recebi Foi a ter nascido em uma família católica numerosa e unida Onde sempre esteve presente a consciência da missão histórica de nosso incirpe E como mais não poderia deixar de ser Agradeço de todo o coração aos monarquistas, amigos da família imperial E outros brasileiros que, mesmo sem terem tomado posição expressamente pela monarquia Tem me amparado e auxiliado nos esménios de minhas funções Desde que ascendi a chefia da Casa Imperial Há pouco mais de quatro meses Sua neodade e afeição tem sido uma fonte muito bem-vinda de encorajamento Em 2022, comemoramos o Bicentenário da Independência do Brasil Proclamada no dia 7 de setembro de 1822 Com o meu trato-avô, o Imperador Dom Pedro I Com o incentivo de sua Augusta esposa A Imperatriz Dona Lerpoldina Foi com indizível emoção que acompanhei Ao lado das mais autorizadas do Estado Em Brasília, os festejos do Dia da Pátria Abrimentados pela perigonação de volta à pátria Do Indômio do Coração de Dom Pedro I Comemorar é trazer a memória Para prestar homenagem a pessoas ilustres, fatos e históricos importantes Comemoramos, pois, o Bicentenário da Independência Prestando aos nossos maiores Dom Pedro I e Dona Lerpoldina E os outros grandes patriotas de seu tempo As honras que lhe eram devidas Têm tão jubiloso aniversário Hoje, lamentavelmente, o Brasil encontra-se Diante de graves problemas e dificuldades Tanto no panorama nacional como no internacional As perspectivas são, no mínimo, desafiadoras Mas acredito que a fé, a fidelidade e as tradições daquele que nos antecederam Assim como a força do nosso povo, naturalmente religioso, altaneiro e bom Nos ajudarão a enfrentar e superar esses obstáculos No dia 13 de maio de 2023 No Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Irei consagrar o Brasil ao Sagrado Coração de Jesus Estarei representando o conjunto da cidade brasileira Formada pela união dos diversos povos que aqui, admiravelmente, uniram-se Para formar a nacionalidade Sob o influxo de nossos imperadores Peço-lhes que rezem comigo nesse dia Pois tenho absoluta certeza De que o ato atrairá para a nossa pátria O favor divino Permitindo-lhe, assim, atravessar em córnome As graves tormentas que se acumulam E afirmar-se como um dos principais alicerces De uma cristandade renovada O Brasil, enquanto unido a Portugal Já havia sido consagrado ao Sagrado Coração de Jesus Por minha ex-avó, a Rainha Dona Maria Grimeira Mas, como nação independente Dessa consagração Só agora será feita Em uma data de grande significado O centésimo e trigésimo quinto aniversário da Ilhaura Pela qual minha bisavó, a Princesa Isabel Proclamou a libertação do elemento servil em nosso país Nos períodos de crise As nações necessitam de regimes políticos estáveis De estadistas guiados pelos grandes interesses nacionais Assim como de populações capazes de resistir A pregação dos ditos iluminados Que, aproveitando as sensões de momento Propõem soluções quiméricas Porém, acima de tudo As nações precisam do auxílio daquele Cujo treino é o céu E tem a terra como os cabelos Para para seus pés Pois, como diz o conhecido Salmo Se o senhor não edificar a casa É em vão que trabalham os que a edificam Se o senhor não guardar a cidade Inutilmente vigia a sentinela Pense então que a presente crise Gravada por manovas suspeitas E pela ameaça de retorno ao poder De uma ideologia totalitária Que havia sido banida da política nacional Graças a manifestações multitudinárias Põe em especial realce O fato de que o retorno à monarquia Nos oferece a única possibilidade De devolvermos o Brasil Aos rumos gloriosos de sua vocação histórica Corrigindo assim os erros cometidos Desde aquele dia fatídico Em que o laicismo positivista Derrubou aqui o altar E, conjugado ao igualitarismo neopagão Atirou por terra o torno Esta noite, diante do presépio Minha família e eu rogaremos O divino infante A sua mãe, a Santíssima Virgem E seu pai, Nutrício, o valoroso São José Que não permitam que as infidelidades Os pecados e as aventuras Que afligem tantos outros povos Cultural e espiritualmente Nascidos da nação cristã Se abatem também sobre o nosso país E que a Sagrada Família nos abençoe E nos guie na concretização Dos anseios de grandeza cristã e monarca Que palpitam em nossos corações Com esta prece Que é também uma conclamação Aos meus compatriotas Eu lhes desejo um Santo Natal E muito abençoado 2023 Que é o nosso país Que é o nosso país? Terrence Amém. Amém.